A nossa dica de saúde é daqui da Clínica Virelo com a nossa biomédica Aline Perin. Aline, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, só é você. Tudo bem, cada dia ali se especializando mais, participando de muitos cursos, indo buscar coisa nova, que é muito importante. Com certeza, a estética avança muito, existem muitas novidades, então a gente precisa estar sempre correndo atrás, procurando as novidades, porque o paciente procura mesmo. Não pode gravar. E todo mundo gosta de novidade, tem gente que me manda o WhatsApp, e aí Aline, tem alguma novidade, porque eles sabem que eu estou sempre renovando. E se eu não tiver, a pessoa fica super chateada, então tem que ter sempre uma novidade. Qual é a novinha de hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre o procedimento, que ele é novidade também, é o procedimento facial, né? E ele se chama Skin Buster. Skin Buster. Skin Buster, isso. O que seria isso? O Skin Buster, ele é um tratamento de hidratação profunda da pele. Então, como que ele é realizado? Ele é feito através de injeções, que a gente faz na camada subcutânea, né? Para que ocorra uma hidratação de dentro para fora. Então, o Skin Buster, ele tem um alto poder de hidratação. A composição dele, né? Que é um líquido que a gente utiliza, a composição, ela é feita de ácido hialurônico, vitaminas, sais minerais, aminoácidos. Então, a gente consegue nutrir essa pele de dentro para fora, né? Por ser um procedimento injetável. E quem são, assim, as pessoas mais indicadas para esse tratamento, assim? É quem tem, por exemplo, problema com a acne, mais profunda ou não tem nada a ver isso? Não. O Skin Buster, ele é indicado por aquelas pessoas que a gente vê que a pele está desvitalizada, envelhecida, aquela pele ressecada, que fica repuxando, sabe? Quando a pele fica meio repuxando, assim. E tem aquelas linhas de expressões. Melhora muito as linhas de expressões, as rugas, porque ele tem um alto poder de hidratação. Então, imagine, assim, uma laranja, como se a gente tivesse retirado toda a água daquela laranja. Ela vai ficar murcha e retraída, não vai? Então, se a gente der uma hidratada, e assim mesmo acontece com a pele. Se a gente hidratar, imagina se a gente colocar água nessa laranja. A gente vai fazer o quê? A gente vai hidratar, vai dar volume, vai ficar brilhante, vai ficar viçosa. Então, é uma comparação com o que o Skin Buster promove na nossa pele. Ele faz isso, ele dá volume, ele dá aquele brilho, aquele vício diferente para a pele. Então, é indicado para todas aquelas pessoas que não estão satisfeitas com o vício da pele, aquela ruguinha indesejável, que às vezes, por hidratar, ele já promove a volumilização. E aí, essa ruga vai diminuir também. Então, muitas vezes, a pessoa não precisa de um procedimento, às vezes, não precisa de um procedimento como um peeling, ou até mesmo uma luz pulsada. Então, o mais indicado para algumas pessoas é o Skin Buster, por a pele estar desvitalizada. Agora, para uma pele oleosa, não. Depende, a pele oleosa também pode estar desvitalizada. A pele oleosa pode estar tão ressecada, que de tão ressecada, o nosso organismo produz mais sebo. Então, às vezes, a gente imagina assim, isso é uma coisa que muitas pessoas pensam, que a pele oleosa, ela não é ressecada. E isso, muitas vezes, é um engano. Às vezes, a pessoa tem a pele oleosa, só que a pele está oleosa porque está muito ressecada, entendeu? É um efeito rebote do nosso organismo. Se a sua pele está muito seca, o seu organismo entende que tem que produzir mais oleosidade. Então, às vezes, a pele precisa de nutrição para que aquela oleosidade pare. Mas tudo isso vai depender de uma avaliação, né? Depende muito de cada caso. Mas pode ser feito também, sim, de uma pele oleosa se houver indicações que digam que essa pele esteja precisando de uma nutrição profunda. E quantas vezes é necessário, é uma avaliação? Então, o Skin Buster, por ser uma substância que tem bastante aminoácidos, sais minerais, vitaminas, ácido hialurônico, ele não precisa de tantas sessões, porque é um produto muito potente. Então, geralmente, eu indico cerca de uma sessão por mês e mais ou menos umas três sessões. E é indicado fazer o Skin Buster para aquelas pessoas que querem manter uma pele bonita, saudável, com produção de colágeno, elastina adequada, fazer o Skin Buster pelo menos uma vez ao ano. E tem idade? Não, não tem idade, assim, eu sempre digo que a partir dos 26 anos a gente começa a perder colágeno, né? Então, é a partir dessa idade que é indicado você procurar um tratamento estético para estar ativando sempre essa produção de colágeno. É um colágeno novo, né, na verdade. Então, sempre eu indico mais para tratamento de rejuvenescimento após os 26 anos. Mas existem pessoas que começam a se incomodar até mesmo antes. Aí pode fazer também, não tem problema nenhum. E para a pessoa que está nos assistindo, né, será que eu tenho, preciso fazer? Será que eu não preciso fazer? Como que ela te procura? Avaliação, tem algum curso? Como que, por exemplo, às vezes a gente pensa que nem eu, na minha, né, achava que quem tem a pele oleosa não precisaria estar fazendo. E não é bem isso. Como agir? É, você tem que procurar a clínica, né, pode chamar pelo WhatsApp, pelo Facebook. O WhatsApp é 98119-3389. E tem o telefone da clínica também, que é o 3625-5139. A avaliação não tem custo, mas eu estou fazendo uma campanha que quando você marca uma avaliação, quando você vem para fazer essa avaliação, você traz um quilo de alimento que vai ser doado a uma instituição de caridade. Hoje eu estou doando para o abrigo São Lourenço, mas eu vou te falar, quando você for agendar a sua avaliação, para onde vai estar sendo levado esse alimento. Então, é um quilo de alimento não oferecível o valor, né, da avaliação. Então, todo mundo que vem fazer a avaliação aqui, antes de ele estar pagando a avaliação, ela vai estar trazendo um quilo de alimento. Para ser doado, como é que dá na nossa cidade. Isso, exatamente. Todo mundo que vem fazer a avaliação traz um quilo de alimento. E aí você vai estar vendo se realmente a pessoa precisa, se não precisa, se é outro tipo de tratamento. Isso, exato. É sempre importante você agendar a avaliação para saber qual é o tratamento mais eficaz, porque às vezes você quer fazer um tratamento, às vezes até mesmo compra em algum lugar o tratamento e não vai adiantar nada se não for para o seu tipo de pele, se não for o que realmente você precisa. E aqui, com a doutora Aline Perins, vou ter certeza. Aquilo que tiver para ser feito em você, ela vai fazer. Aquilo que não tiver, ela não vai estar te enganando, não. Porque não vale a pena, né? Ah, com certeza. Não vale a pena, não. Não vale a pena, não. Legenda Adriana Zanotto